Salve, salve rapaziada, Rafael Cota aqui na área, BarbaCast. É, bom, a notícia não é boa, acabou de ser anunciado que o Zagallo faleceu aos 92 anos de idade. Postaram isso aqui no Instagram dele, tem coisa de 26 minutos, agora são meia-noite e 44. Então, enfim, fiz questão de botar a camisa da seleção brasileira, mas preta, né? De luto, porque, enfim, nos deixou agora um dos maiores brasileiros de todos os tempos, né? Do, assim, do futebol e de personalidade, né? Uma lenda, uma verdadeira lenda, o único tetracampeão mundial de futebol faleceu hoje no Rio de Janeiro, né? Aos 92 anos. Na verdade, o falecimento foi na sexta-feira, mas foi confirmado agora da madrugada, na madrugada. A nota no Instagram diz o seguinte, É com o enorme pesar que informamos o falecimento do nosso eterno tetracampeão mundial, Mário Jorge Lobo Zagallo. Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. E luz gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas. Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você. Pedimos ao pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa. Falou um pouco da carreira aqui do Zagallo, né? O Zagallo nasceu em Atalaia, em Alagoas, e foi para o Rio de Janeiro logo aos oito meses de idade. Morou lá na Tijuca, no bairro da Zona Norte, com o qual conviveu uma relação próxima durante toda a vida. Das peladas do Maracanã, antes mesmo da inauguração do estádio, Zagallo passou pelas categorias de base do América, que tinha sede na Tijuca, antes de ir para o Flamengo. Aos 18 anos, foi convocado para servir o exército. Deu início a sua relação com as Copas do Mundo. Começou com o revés. Fez a segurança nas bancadas do Maracanã na derrota do Brasil para o Uruguai, na final da Copa de 50. Foi testemunha, portanto, do fatídico Maracanazo. Ele estava lá no Maracanã, estava fazendo segurança. Tornou-se profissional como ponta esquerda e foi tricampeão carioca pelo Flamengo, de 53 a 55. Em 58, conquistou junto com a seleção brasileira a primeira Copa do Mundo da história do país, com direito a gol na final contra a Suécia, que o jogo foi 5x2. Era apelidado de formiguinha, por correr muito e ajudar na marcação do meio campo, algo raro para atacantes à época. Quatro anos depois, já como atleta campeão pelo Botafogo, foi bicampeão mundial com a seleção como jogador na Copa de 62. Ele apareceu e foi revelado pelo Flamengo. Fez a base no American, foi revelado pelo Flamengo. Era um botafoguense, gostava muito dos quatro grandes do time, mas ele era botafoguense. E o auge da carreira dele, muita gente diz que foi pelo Botafogo. Em 1964, se aposenta como jogador e começa a carreira de treinador, começando pelo Botafogo. Meses antes da Copa de 70, assume a seleção no lugar de João Saldanha. E acabou comandando Pelé e companhia para o tricampeonato mundial. Para muitos, foi a melhor seleção de todos os tempos. O Tetra veio em 1994 como coordenador técnico de Carlos Alberto Parreira. E Zagallo participou da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Por pouco, não foi penta. Como técnico da seleção, chegou à final da Copa do Mundo de 98. Mas a equipe foi derrotada pela França, de Zidane. O pessoal do Zagallo, treinador de 58, aliás, foi escolhido para homenagem no Museu da Seleção. Na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ano passado, o Velho Lobo foi conferido e aprovou o seu boneco de cera. Tá bom demais? Quer trocar comigo? Jamais pensei em poder bater um papo com o Zagallo. Ele era bem humorado. O Zagallo ainda foi treinador no Rio dos outros três clubes grandes. Flamengo, Vasco e Fluminense. E do Bangu. Além da seleção do Kuwait, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Onde também comandou o Al-Ilau, atual time de Neymar. Em 1997, ao vencer a Copa América, Zagallo disparou uma de suas frases célebres. Em ataque aos críticos da seleção. Vocês vão ter que me engolir. Lembra, né? Claro, velho que nem eu vai lembrar, né? E aí a torcida do Flamengo, né? Cantava sempre quando o Zagallo ganhava. Ia bem. Vai ter que me engolir. Era divertido. Ele foi o técnico do Flamengo naquele tri do Petkovic. Do gol do Petkovic, né? Ele era o técnico. E ali ele quase teve um troço. Mas enfim. As brincadeiras com o número 13 eram rotineiras. Quando tinha a oportunidade de citar uma frase com 13 letras, não perdi a chance. Brasil campeão tem 13 letras. E a Argentina vice também. Bradou ao vencer nos pênaltis. Os vais na final da Copa América de 2004. Rapaz, essa aí foi... Essa aí deu até zoeira agora no jogo das estrelas, né? Que o D'Alessandro tava sacaneando o Adriano. Que tinha tomado a Copa América deles, né? Da Argentina. Enfim. Também usou a contagem para incentivar a população a tomar vacina contra o Covid. Em 2021. Dose de reforço tem 13 letras. O 13 veio aliado à minha esposa. Que era devota de Santo Antônio. Celebrado no dia 13 de junho. Sinônimo de fé, dizia o Zagallo. 13 também foi o dia em que casou com a sua mulher, Alcina. Que também fazia aniversário no dia 13. Também é 31, ao contrário. Ano de nascimento de Zagallo. Caraca, ele é verdade. Ele é do mesmo ano de aniversário. Ele nasceu no mesmo ano que a minha avó, cara. Graças a Deus, minha avó tá viva aí. Zagallo eterno. Tem 13 letras. É. Esse texto aqui é do G1. Notícia que saiu faz pouco tempo. Enfim, tem várias frases célebres aí. Mas o que eu queria trazer um pouco assim... Encontrei o Zagallo duas vezes pessoalmente. Uma, ele não quis me dar autógrafo. Foi quando o Flamengo foi treinar pra jogar... Não sei se foi contra o América de Natal. E eu morava em Natal nessa época. E aí eu saí correndo pra... Depois do treino, saí correndo pra pegar os autógrafos. Peguei do Pet, peguei de uma galera. Aí quando eu fui correndo pegar o Zagallo, o Zagallo não quis. Mas, enfim, devia estar irritado naquele dia. E depois, na entrega do prêmio aí do Flamengo em 2009, encontrei o Zagallo de novo. Bati uma foto, ele foi muito educado, cordial. Enfim, são histórias que ficam, né? Eu acho que a passagem mais marcante do Zagallo, pra mim, além do tricampeonato do Flamengo em 2001, esse gol do Pet, foi Brasil e Holanda. Que o Zagallo, isso na Copa de 98, quando o Brasil foi pros pênaltis, que foi um dos melhores jogos que eu vi na minha vida. Sem dúvida, um a um. Mas, assim, lá e cá, com chances perdida, cara a cara com o goleiro. Mas, um jogo fantástico. E ali no final, ele dando uma força pra todo mundo. Você vai pegar a perna, você vai isso, nós vamos vencer, não sei o quê. Isso foi muito impactante pra mim na época. Porque eu acho que todo mundo espera de um líder, né? Que dê muita força pros seus comandados. E ele sempre deu muita força, né? Pros comandados dele, ele sempre foi um líder. Em 98, inclusive, teve uma decisão polêmica, né? De manter o Ronaldo Fenômeno como titular. E tirou o Edmundo. Mas, assim, ali não tinha muito o que fazer. Ali, meu irmão, era o melhor jogador do mundo. Tava voando, teve um problema. Mas voltou a dizer que disse que tava bem. O que que vão fazer, né? O que que vão fazer? Cara, o Zagallo jogou 218 jogos com a camisa do Flamengo. E fez 26 gols. Em 1950, como eu falei, né? Ele transferiu-se pro Flamengo. Saiu, deu, né? Como campeonato de amadores. Rio de Janeiro em 49 pelo América. E depois foi pro Flamengo, né? E saiu do clube logo após a Copa do Mundo de 58. Ele não queria sair do Flamengo. Mas, com a demora da diretoria rubro-negra, fez com que ele se nasce com o Botafogo. E ele disse, inclusive, o seguinte. Eu não queria sair do Flamengo. O Flayter Solit, técnico e o diretor Fadel vieram até a minha casa, conversaram comigo. Me lembro até hoje as palavras que disse. Eu não estou querendo sair. Já tinha proposto a vocês que dava meu passe em troca de um emprego na Caixa Econômica. Que era minha garantia de futuro. Aí eu estou jogando, mas estou sempre pensando em frente. E até hoje vocês não me ouviram. Aí veio a Portuguesa me oferecendo 3 milhões. O Palmeiras me oferecendo 5 milhões. E eu acabei aceitando ir ao Botafogo por 3 milhões. Por quê? Porque o Botafogo era um time bom. Além disso, minha mulher era professora. E ia perder todas as aulas dela se eu fosse pra São Paulo. Disse Zagallo em entrevista a Jaime. Aumenta a valente filha no livro Mário Jorge Lobo Zagallo. Entre os números do almanac do Flamengo de Roberto Assaf e Clóvis Martins. Ele disputou pelo clube 205 jogos e marcou 29 gols. Desses 205 foram 128 vitórias, 38 passes e 39 derrotas. Zagallo foi bicampeão carioca pelo Botafogo. Clube onde também veio a conquistar a Taça Brasil, que hoje é o... É reconhecido como campeonato brasileiro pela CBF. Além de bicampeão mundial pela seleção brasileira. No Botafogo participou da fase áurea do time. Jogando ao lado de astros como Garrincha, Didi e Newton Santos. Na seleção brasileira, né? Os seus títulos cariocas e a Taça e a conquistar a Taça Brasil levaram pra seleção brasileira. Com ele, o Brasil inovou taticamente. Jogou em 58 no esquema 4-3-3. Pois Zagallo era um ponta esquerda que recuava para ajudar o meio campo. Já na Copa seguinte, a de 62 realizada no Chile. Zagallo foi titular devido a lesão de Pepe. Grande astro do Santos e companheiro de Pelé. Então, Pepe é Garrincha e Zagallo, né? Em 62. Características e estilo de jogo. Zagallo era um ala esquerdo de médio, forte e franzino, mas conhecido por suas habilidades técnicas. No início da carreira, ele quase nunca ganhava uma dividida, mas compensava a falta de massa muscular com muita velocidade, deslocamentos rápidos e notável inteligência tática. Era considerado um jogador à frente de seu tempo, já que fazia muito bem o trabalho defensivo. Além de sua capacidade de executar ataques de áreas mais profundas do campo. Ele também era capaz de jogar como atacante. Atacante principal ou atacante interno? Sua prevalência permitiu a Vicente Feola, técnico da Copa de 58, inovar e mostrar ao mundo 4-3-3. À época, as equipes usavam 4-2-4. Em entrevista ao blog Olho Tático, o jornalista André Rocha, Zagallo falou o seguinte sobre a estrutura tática de 58. O 4-3-3 não nasceu em 62. Já em 58, eu fazia dupla função. Com a bola, eu era o ponteiro, mas também podia cobrir. O cara cobriu era o Newton Santos. Sem a bola, eu era um homem que dava vantagem numérica. Se a jogada do adversário fosse pelo nosso lado, eu ajudava o Newton a marcar o ponta. 2 contra 1. Se fosse do lado oposto, fechavam-se, ficavam zito, Didi e eu. 3 contra 2 no meio campo. Um exemplo de sua função em campo pôde ser visto na final da Copa de 58. Primeiro, ele salvou de cabeça, que seria o segundo gol no jogo. Ele estava 1 a 0 para o dono da casa. Quando a bola já tinha passado pelo goleiro. Depois, mais para o final do jogo, ele faria o quarto gol brasileiro na partida. Carreira como treinador. Ele treinou Botafogo em 4 oportunidades. Flamengo em 3 oportunidades. Além do Vasco da Gama 2 vezes. E ainda Fluminense, Aulau, Bangu e Português. Bom, é isso, galera. Fica aqui a nossa homenagem ao grande Zagallo, que Deus o tenha com forte família. E, enfim, no ano passado, a gente sofreu pela perda do Pelé, que, na verdade, morreu ali no fim de 2022. Mas, e agora, mais uma grande perda aí do futebol brasileiro, que é o Zagallo. Complicado. Mas é isso, galera. Obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Comentem nesse vídeo aqui. E compartilhem esse vídeo com seus amigos, tá bom? É nós, estamos juntos. Não esqueçam de se inscrever no canal,